É, meus amigos, parece que o trailer do Noob Saibot vai chegar mais cedo do que esperamos no Mortal Kombat 1, porque absolutamente do nada o Ed Boon fez uma publicação aqui trazendo um teaser do personagem, com diálogo e também um trecho de gameplay dele bastante interessante, que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações, Delício Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o violão.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram também a nossa análise que publicamos mais cedo, pessoal, do Marvel vs. Capcom Fighting Collection, que recebemos aí em antecipado pela Capcom do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho. Então, acessa aí e dê essa forcinha pra gente nesse conteúdo também, beleza, pessoal? Conto com vocês. Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui, pra poder mostrar pra vocês inicialmente o Threads do nosso querido Edboom, porque nós não temos mais Twitter aqui no Brasil, né, pra poder acessar e tal, somente através de VPN e tudo. E aqui, ó, no Threads, como vocês podem ver, o Edboom ainda não publicou esse teaser, cara. Ou seja, ele publicou apenas lá no Twitter, e nós tivemos acesso aqui graças a um print que me mandaram, né, da publicação dele por lá, e esse teaser já foi divulgado, foi publicado em um canal do YouTube que eu peguei pra poder trazer pra vocês. Olha só que negócio tenso, cara, porque eles estavam publicando, tanto o Edboom quanto o perfil oficial do Mortal Kombat 1, de maneira simultânea. Só que dessa vez, com esse teaser do Noob Saibot, não aconteceu, e eles até o momento não publicaram. Edboom não publicou nada aqui, o pessoal do Mortal Kombat lá, ó, do canal oficial do Threads aqui deles, ó, também da mesma forma, ó, não publicaram absolutamente nada. E isso é complicado, porque, querendo ou não, cara, o shooter é uma forma ali da gente ficar inteirado de muitas coisas que acontecem, e muitas empresas sempre publicam por lá primeiro. Mas a gente vai dando o nosso jeito aqui, né, já que a gente não pode acessar o negócio lá. E aí, ó, nós tivemos esse print aqui, que me mandaram, falando o seguinte, do nosso querido Bumbum. Noob Saibot está se juntando ao Mortal Kombat 1, o roster do Mortal Kombat 1, né? O trailer chega em breve. Não deram data nem nada disso. Falaram aqui, ó, ou melhor, o Edboom colocou, Striker Buff, hashtag Striker Buff, né, que deve vir aí pro personagem, eles devem mostrar isso pra gente. Na verdade, pode ser até que esteja já nesse teaser, então vamos prestar atenção. E também, nós tivemos aqui, ó, a hashtag Perhaps Tomorrow, tipo, talvez amanhã o trailer do Noob, entende? Então, nós vamos aguardar pacientemente a poder ver se o perfil oficial do Mortal Kombat vai publicar alguma coisa logo depois dele, confirmando essa informação de talvez amanhã, como ele está dizendo aqui, né? E agora, vamos lá pro referido teaser, que eu deixei separado aqui, e peguei nesse canal do YouTube do MK Collection, aí, ó, salve pra galera do MK Collection, que publicou o teaser aqui, né, baixou lá do Twitter e publicou aqui. Então, bora dar uma conferida no diálogo que ele tem com o Johnny Cage, né, o Noob Saibot no caso, e esse trechinho de gameplay. Vamos lá. Só esqueci de dar um grauzinho numa parada aqui, rapidinho, pessoal. Rapidinho, rapidinho, desculpa. Vamos lá, agora sim, tá no grau. Você é louco, hein? Bom, o diálogo aqui é basicamente uma zoada que o Johnny Cage tá dando nele ali, né, falando que ele é gótico por conta da roupa preta, da pele toda preta e tudo mais. E aí, nós tivemos aqui um trechinho de gameplay. Deixa eu só colocar aqui, aproveitar que tá no YouTube, vamos colocar pra poder passar na velocidade um pouquinho mais baixa, pra gente poder conferir os detalhes aqui que são mostrados. Deixa eu tirar aqui também o volume, pra não atrapalhar. Aí, vamos lá, ó. O Ed Boon, ele colocou um hashtag BuffStriker. Vamos ver se tem alguma coisa de diferente. Vamos, peraí, volta. Ó, ele começa a sua stringzinha aqui, ó. Começou, chamou a sombra pra poder bater. Ele foi lá e bateu de volta. Parece um lowzinho ali, né? Uma string de três hits finalizando com um lowzinho, talvez? Ou um golpe médio, não sei. Vamos ver. Aí, ele fez o ataque especial ali, chamando a sombra. E parece que ele não usou barra na hora que ele chamou essa sombra, ó. Chamou a sombra ali, pegou o Johnny Cage, jogou o Johnny na direção dele. Ele ainda conseguiu bater, mesmo sem usar barra. Ó, o Striker chegou, tacou a bombinha dele. Não percebi alguma coisa, pessoal, com relação ao Striker aqui, por conta do negócio da hashtag que o Ed Boon colocou ali, né? Se vocês tiverem percebido algo, deixa aqui embaixo nos comentários. Ele simplesmente entrou e tacou a bomba. Aí, ó, ela causou dois hits aqui no personagem, mas eu acho que já funcionava dessa maneira, né? Tinha a possibilidade de, por exemplo, dependendo de onde ele mandava a bomba, uma passava direto e a outra pegava e tudo mais. Então, eu acho que não tem nada de diferente aqui, não. Até onde eu me lembro, tá? Novamente, se vocês perceberam alguma coisa de diferente, deixa aqui embaixo nos comentários. Aí, beleza. O Striker mandou ali a bomba. O Noob utilizou mais um golpe especial ali pra poder colocar ele no Void, o Johnny no caso. Aí, ele usou esse poder e agora ele usou a barra pra poder amplificar ali, ó, o golpe. Causar uma explosão. Pra poder jogar o personagem pra cima ali mais uma vez. E aí, ele finalizar o combo, ó. Porradaria a L ali com o Man's Sault. Aí, ele dá aquela rasteirinha. Chama a sombra pra poder dar um soco no cara, que a gente já viu também no trailer de gameplay ali, de geral, né? Que eles apresentaram do ano 2 pra gente. Então, basicamente, é isso aqui que nós temos do Noob Saibot, pessoal. O gameplay dele parece realmente bem interessante. Umas boas opções de combo aqui, cara. Pra poder estender o combo sem utilizar a barra, né? Porque ele utiliza essa sombra pra poder jogar o personagem na direção dele. Ele começa a bater mais uma vez. Já aproveita ali e chama o Camel. Ele faz uma stringzinha de 3 hits. Striker ali acerta as bombinhas. Ele utiliza esse portal dele aqui novamente sem usar barra, que eu não vi nada piscando. Agora que ele piscou, tá vendo? Usando barra aqui, depois que ele utilizou esse projétil pra poder jogar o cara pra cima. Então, aparentemente, o Noob vai ter um potencial de combo bem da hora, rapaz. Tô curioso pra poder ver quanto é que ele vai causar de dano ali no oponente, sabe? Então, basicamente, é isso, pessoal. Esse é o teaser que foi liberado aí pelo nosso querido Bumbum até o presente momento somente lá no shooter. Então, é isso, meus amigos. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam desse primeiro vislumbre aí do gameplay do Noob. E vamos ficar atentos aí com relação a mais publicações pra poder ver se esse trailer vai ser liberado de fato amanhã, conforme a hashtag que o Bumbum colocou lá no seu shooter também. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueça. Tchau.